Quando você cata os caramujos do seu quintal, você sabe onde tem que colocar eles? Pois é, na verdade era para ter os tambores de caramujo, mas não é o que acontece aqui na rua Paraná. Eu vou conversar com a moradora aqui. E Maria, qual que é a situação quando você cata os caramujos do seu quintal, você joga onde? Eu não estou catando e nem estou colocando em canto nenhum, porque não tem tambor para colocar os caramujos. O que aconteceu com o tambor que tinha aqui? O tambor estava aqui, né? Todo mundo que juntava os caramujos trazia e colocava aqui. Mas aí o tambor apodreceu, jogaram o tambor aí, deitado aí, estava sem fundo. Aí passou o menino, catou e levou embora. E agora não tem tambor para colocar os caramujos. Como é que a gente vai recolher os caramujos? Não tem aonde colocar? Porque eu estou percebendo que ficaram até alguns caramujos aqui, né? Que dá para perceber. O que a senhora queria que fosse feito aqui? Colocar um tambor para a gente recolher os caramujos. Quando esse tambor ficava aqui, tinha uma coleta a partir do momento que vocês colocavam caramujos que vocês recolhiam do quintal de vocês aqui. Alguém fazia essa coleta aqui para levar para outro lugar? Fazia. Fazia. Eles lá da Sulcã, eles vinham todo dia de manhã para poder recolher e levar, né? Aí agora não estão vindo, porque não tem. Tambor não está aí. A senhora queria um novo tambor aqui. Um novo tambor, né? Para a gente recolher os caramujos e colocar no tambor para eles levarem. Luiz Carlos, o que vai ser feito a respeito dos tambores para o recolhimento de caramujos? Os tambores estão sendo precisados, em todo local que foram colocados os tambores, estão sendo precisados recolocá-los. Mas nós estamos aqui no problema com a população. Os tambores de latão, de metal, não aguentam o sal que é colocado, não aguentam aquela água que o caramujo solta, né? Ele enferruge muito rápido e estraga. Nós temos que colocar tambores de prástico. Mas, por sua vez, a gente colocou tambores de prástico e os tambores sumiram. Nós perdemos os tambores, não tem como colocar. Colocamos os tambores de lata, eles estão sendo apurdecidos muito rápido. Não tem como ficar um ano ele lá. E mesmo que a gente colocando tambores de lata, está tendo problema também com a população, com os moradores, onde os tambores estão sendo colocados. Eles estão reclamando, por causa do lixo que fica lá, que a população está colocando lixo dentro dos tambores e o nosso carro é pequeno, não tem como levar lixo. Então, a gente retira o lixo do tambor e larga lá. E pega o caramujo que está lá dentro para dar os fins devidos neles. Aí a população está reclamando. Então, nós estamos com dificuldade de repor os tambores novamente. Quando alguém recolhe o caramujo de dentro do quintal da casa, é necessário colocar sal? Ou pode colocar do jeito que ele está lá, que agora é com vocês? Pode colocar do jeito que ele coloca na sacola. A gente só pede para dar um nó bem apertado na sacola, senão os caramujos róem a sacola e saem dela. Então, se for para colocar no latão, não é necessário colocar sal? Não é necessário colocar sal, não é necessário colocar cal, não é necessário matar o caramujo. Porque ele está preso na sacola e a gente está recolhendo. A gente recolhe na segunda, na quarta e na sexta. Então, não dá tempo do caramujo em si sair da sacola, se a sacola estiver devidamente amarrada e bem apertada. Se colocar ela aberta ou folgada, os caramujos saem dela. E o que você fala para a população para parar com isso, deixar o tambor onde está e não colocar lixo dentro? Olha, nesse lado aí já está meio difícil para nós, porque a gente visitamos os moradores de perto dos tambores. Conversamos com eles sobre esse ponto de colocar lixo nos tambores. Não está havendo solução. Nós estamos tendo problema com os moradores onde o tambor está colocado, por causa do lixo. A gente tira e coloca ele lá, o morador vem e reclama para a gente e pede para a gente retirar o tambor do local. Muitos tambores foram retirados do local devido a isso aí, que os moradores pediram para retirar o tambor. Aí, por sua vez, a gente pegou aquele tambor e colocou onde tinha o tambor aprodescido e foi trocando. E por fim, agora, eu não estou sabendo o que está acontecendo e que até os tambores de lata estão sumindo do local. A gente não está conseguindo encontrar esses tambores.